Boa tarde a todos, meu nome é Dave Barney, eu sou engenheiro de software da Google e estou aqui com o meu colega e é muito bom estar aqui no Rootstech, estivemos aqui ano passado e é bom estar aqui de novo. Antes de iniciar, eu gostaria de começar com uma história de uma coisa que me aconteceu ontem à noite. Eu fui tão inspirado pelos discursos e as histórias que ouvimos ontem, especialmente os relatos de alguém que achou uma foto no Google Search e depois achou um artigo de jornal sobre essa pessoa e todas essas coisas sobre essas histórias, esses relatos, me veio à mente assim, por que? Por que essas são tão importantes? Eu sou de Salt Lake e eu vim aqui para visitar meus pais aqui e estava pensando nisso. Eu preciso encontrar novos relatos, novas histórias. e eu fui então nos arquivos dos artigos de jornal e digitei o nome de um dos meus ancestrais, o avô da minha mãe. Ele viveu toda a sua vida em Springville, Utah. Então, eu digitei o nome dele e a cidade de Springville. Se tivesse alguma coisa no jornal sobre ele, teria. E ali apareceu um artigo de jornal que dizia, Thomas Childe recebeu um tiro no rosto. E aí, então, eu li todo esse artigo sobre esse acontecimento. Aí eu acordei e minha mãe falou, seu avô recebeu um tiro no rosto? Você nunca me contou sobre isso, mãe. Ela falou assim, puxa, foi em 10 de agosto de 1915. Oh, e eles, então, a pessoa que fez pegou um cavalo e subiu o canyon e nunca mais foi encontrado. Então, minha mãe achou que nós sabíamos a história, mas essa história nós nunca ficamos sabendo. Uma outra coisa que me chamou atenção foi como esses fatos chegaram às minhas mãos, que eu consegui pegar as datas de certo. E eu pensei sobre aquilo que pensamos ontem, que falamos ontem à noite, sobre envolver os jovens. Eu sou pai de cinco filhos e eu tenho... Esses filhos adoram armas e adoram ladrões e histórias assim. E uma outra coisa que eu aprendi é que nós temos que trancar a porta, porque no artigo dizia que a casa do avô da minha mãe, do meu bisavô, estava aberta. E ao ler o artigo, eu li sobre uma versão que era diferente da minha mãe. E ele tinha exatamente a minha idade hoje e ele tinha dois filhos pequenos. Ele, mais tarde, casou mais tarde e aí, então, eles tiveram mais um filho. Quando eu chegar em casa, então, eu tenho... Eu vou ter que trancar a porta e vou tomar mais cuidado. E eu vi uma irmã hoje e eu falei, você já ouviu falar sobre a história do avô, né? Que recebeu um tiro no rosto e ela sabia. Então, é muito importante e bacana que a gente pode ter esse acesso a essas informações que, às vezes, poderiam ter sido perdidas. Então, é um recurso muito bom. Vamos falar um pouco de Google e genealogia. Quanto você acha que o primeiro produto de genealogia do Google foi lançado? Em 1988, quando foi lançado o programa Google. É um uso muito comum no Google procurar outras pessoas para fins de genealogia. Todos os programas de pesquisa no Google são ótimos. Google organiza todas as informações que chegam e a missão deles é realmente fornecer essas informações e deixá-las acessíveis a todos. Mas Google faz mais que isso. Em 1988, era só o que fazia. Mas hoje, faz muito mais. Há muitas ferramentas para encontrar e pesquisar. Há mapas, notícias, das quais eu acabei de contar uma história. Não sei se vocês reconhecem esse ícone, mas ele significa... É um produto que foi lançado há dois dias atrás. E ele tem um sistema diferente. Eu instalei esse aplicativo ontem e gosto muito. Há muitas ferramentas para a nossa pesquisa e para encontrar alguém. A parte de compartilhar é muito importante também. E você pode compartilhar as informações em diferentes cidades, estados ou até países. E também para publicação e compartilhamento de materiais publicados. Há muitas maneiras de usar essas ferramentas. Hoje, eu vou falar principalmente das ferramentas que temos para encontrar e pesquisar as pessoas. Em uma hora, nós não vamos poder cobrir todos os itens, mas espero poder ajudar tanto os iniciantes como os intermediários e os genealogistas avançados. Vamos ver alguns exemplos. Primeira coisa que eu vou... Eu vou entrar na página do Google.com. Meu sobrenome é Barney e eu vou, então, colocar o nome lá, Barney. A primeira coisa que eu descubro é que eu vejo dinossauros cor-de-rosas, mas não é isso que eu estou procurando. Então, a primeira coisa que eu quero ver, eu quero ser mais específico. Então, eu vou adicionar a palavra genealogy, genealogia, seguido do meu nome. Essa pesquisa do meu nome agora vai diretamente para a área de genealogia. Então, vai entrar ali na Associação Histórica da Família Barney. Uau! A genealogia da Família Barney. Aí tem registros da Família Barney, registros genealógicos. Então, vejam só, eu tenho várias opções aqui. Matilda é uma teclazinha que tem acima do botão Tab no seu teclado. Então, tente descobrir isso no seu teclado em casa. Vamos fazer uma outra tentativa. Um dos meus ancestrais se chamava Jacob Barney. Se eu só colocar o nome dele lá, Jacob Barney, vou receber uma universidade, vou ter os dados de atividades no YouTube. Eu tenho algumas coisas, mas não estão realmente relacionadas à genealogia. Agora, se eu adicionar a palavra genealogia, aí já entra tudo o que entra. E entra até aqui o nome Jacob Barney, que veio para os Estados Unidos em 1600, que teve um filho que também se chamou Jacob Barney, que foi o primeiro que nasceu nos Estados Unidos. Isso foi apenas seu nome, só na área de genealogia. Outra coisa que eu posso fazer é o tracinho e a born. Se eu colocar o meu nome, Jacob Barney, espaço, tracinho, born, então eu vou receber mais coisas sobre o nascimento dele. Eu posso colocar esse sinalzinho, o tracinho, Tilda died. E aí vai ter, já abre para mim todas as informações disponíveis sobre o falecimento dele. Ok, eu gostaria de explicar o que o sinal de menos faz. Às vezes, quando estamos pesquisando e recebemos muita informação que não nos interessa, nós queremos excluir algumas coisas. Então, você pode adicionar o menos antes da palavra principal, e ele vai excluir tudo aquilo que veio antes da palavra minus. Então, se eu colocar Barney e colocar menos dinossauro, então vai tirar tudo que tem a ver com dinossauros. Mas o que eu quero entender é o que esse Tilda, o que esse Tilda, esse tracinho, significa antes da palavra genealogia. Na página da Wikipédia, nós temos, se você colocar o Tilda, genealogia, e depois menos genealogia. Parece uma repetição. Mas ainda tenho resultados que me aparecem aqui, e eu tenho algumas palavras que estão ressaltadas, tipo família, tipo árvore. Aí eu posso tirar menos a palavra árvore, menos a palavra família, e menos registros vitais. E eu posso colocar entre parênteses para que exclua todas as palavras de Vital Records. Em aspas. E aí eu posso colocar menos genealogia, por exemplo. E aí eu acabo, e a resposta que eles me dão é que não há resultados para a minha busca. O Tilda, que é esse tracinho, ou se Tilda, ele significa que não tem nada com esses sinônimos, de genealogia e coisas assim. Então, nós estamos colocando a palavra de genealogia na nossa pesquisa. Podemos fazer a mesma coisa com a palavra nascimento. Se colocar aqui, nascimento, menos nascimento, menos aniversário, menos nascido, menos local de nascimento, menos data de nascimento. e agora chegamos mais uma vez ao resultado que não há resultado para a minha pesquisa. essa técnica é muito útil quando nós queremos filtrar as informações. Então, nós podemos tirar algumas palavras que o Google Word pode achar que é um sinônimo, mas na realidade, para nós, para a nossa pesquisa, não é. Vamos ver algumas outras informações. Eu tenho um ancestral chamado Royal Barney. Se eu digitar o nome dele, eu vou ter informação sobre Barney, ou o dinossauro. aí tem uma página sobre ele aqui. Mas aí eu vejo outras coisas sobre a Royal Welcome. Então, daí eu vou pegar e vou colocar Barney Royal, entre aspas. e isso quer dizer que eu só quero encontrar coisas que tenham essa palavra exatamente nessa sequência. E isso vai me trazer, por exemplo, coisas dele de YouTube e algumas falam Royal Barney, outros dizem Barney Royal. Então, eu vou agora, eu vou colocar Barney Royal, entre aspas, e vou escrever a palavra ou em seguida, em letra maiúscula, e depois eu vou escrever Royal Barney novamente, entre aspas, né? Então, eu vou ter Barney Royal ou Royal Barney. Mas talvez eu esteja procurando mais informação sobre essa pessoa e alguns registros falam que ele tem um nome do meio, mas eu não sei que nome do meio ele tem. Então, eu posso colocar alguma coisa como Royal, estrelinha, Barney. Então, isso quer dizer que qualquer outra palavra que venha entre Royal e Barney serve para mim. então, poderia ser o nome dele, eu poderia descobrir. Talvez ele tenha dois nomes do meio e isso pode acabar ficando complicado. então, aqui tem mais uma um operador diferente. Vamos ver. Se você digitar Royal, letra minúscula, e aí você coloca em letra maiúscula, aproximadamente, entre parênteses parênteses um e depois Barney. Esse um quer dizer uma palavra seguida da outra em qualquer sequência. Então, eu posso falar que agora, então eu tenho Royal ou Barney em qualquer sequência e em duas palavras. mas o operador que fala que você usa com a palavra aproximadamente vai te ajudar muito a achar outras opções. Bom, vamos fazer outra coisa. Eu estou procurando os registros de falecimentos do Texas. Então, eu ponho entre aspas registros de nascimento do Texas. Então, no Ancestry.com eu posso ver isso, mas no Google eu vou entrar no site. Então, eu vou colocar entre aspas registros de morte do Texas e aí eu coloco site e aí eu ponho o nome do site Ancestry.com. Bom, o que que isso fez? Ele vai trazer 9.600 resultados. e contém que todos esses registros contém a palavra registros de falecimentos do Texas. Algumas vezes os sites têm sistemas diferentes de pesquisa. Então, às vezes eu acho que mesmo com assuntos diferentes de genealogia, a primeira coisa que eu faço eu vou no Google e depois o site e geralmente isso já me leva direto no site que eu quero. Então, deixa eu ensinar para vocês uma outra coisa sobre números. Eu não tenho tempo de procurar 10 mil páginas sobre os registros de morte das pessoas no estado do Texas. mas o que eu posso fazer é colocar mais ou menos o ano que esse registro pode ter sido. Então, eu vou, então, tentar reduzir para o ano. Então, se eu colocar ali o site Ancestry.com e eu ponho 1800 com reticências, dois pontinhos, até 1899. O Google traduziu isso como ele traduz, ele entende como os anos entre 1800 e 1899. Então, isso reduziu os registros em 99 anos. De 10 mil resultados, eu tenho agora 362. E eles todos mencionam uma data dentro desse tempo de 1800 a 1899. Isso é muito útil porque nós podemos achar mais facilmente. Se essa pessoa nasceu mais ou menos em 1820 e o jeito de fazer isso no Google, você vai pôr menos a 1800 mais e põe dois pontos e outro ano. E isso vai te ajudar a aproximar as datas. Você pode usar os resultados do filtro também, mas talvez seja um nome comum ou é muita informação, mas pode aparecer pessoas que não são da sua família, talvez a data entre o nascimento e a morte sejam diferentes, então pode ser um jeito de filtrar a sua informação. ter muito mais que nós podemos falar sobre a pesquisa no Google, mas vamos para agora pesquisa de imagens. Então, se eu for para no site do Google, nós temos essa barra preta e você clicar em imagens, ele vai me levar para a pesquisa de imagens. Então, ele me lembrou da minha última pesquisa e agora ele já me traz fotos do Texas dentro desse período de 1800 a 1899. Mas eu achei isso muito útil de trazer essas fotos para minha pesquisa. William Armstrong ele era um ancestral que eu encontrei William Strong e ele morreu em Springville, Utah. Então, eu vou colocar lá William Strong, Springville. Essa primeira foto na esquerda é uma foto que alguém postou de um parente distante. Isso na realidade está no site Find a Grave. Encontre um túmulo. E olha, esse aqui é tal pessoa, você pode falar para os seus filhos. As fotos falam muito mais do que as palavras. E tem um outro ancestral de nome Edson Barney. E aí eu cliquei lá e tem todas essas fotos dele. A foto à direita é a foto de sua esposa. se eu desço a tela um pouquinho mais, eu vou encontrar a lápide do túmulo dele. A maioria dessas fotos eu já tinha visto antes, com exceção dessa terceira foto. Se eu clicar nessa foto, ela vai me levar ao site de onde essa foto veio. Pode ser um blog, pode ser de algum outro site de genealogia. Mas Image Search, a pesquisa por imagem, é muito bom e você tem o mesmo conteúdo do mesmo período, mas só que você recebe essas fotos e você pode descobrir coisas fascinantes através dessa técnica. Então, ontem à noite, pensando sobre algumas pessoas de minha família, pensei em Earl Child, que era o meu avô que morava em Springville. Então, coloquei seu nome e a cidade, e essa aqui é uma foto dele. E há muitas coisas no resultado dessa pesquisa. Se você vê ali o ícone que fala pesquise ferramentas ou ferramentas de pesquisa, então eu posso clicar ali e ele vai dar que cor que eu quero, que tamanho. então uma coisa legal, se você clicar em cor e eu vou dizer, eu quero olhar as fotos preto e branco. Então, eu clico ali e de repente eu vejo todas as fotos e documentos em preto e branco. Vejo certidões de casamento, mapas, essa pessoa aqui, eu sei que esse é meu avô, porque é exatamente igual ao meu primo de primeiro grau. Então, descubro o que esse é. aqui é essa foto de como eu conheço. E só por trocar a imagem, a cor, mudando para preto e branco, de repente, eu tenho outras fotos adicionais. Tem mais uma outra coisa que eu posso fazer. Talvez eu só queira achar fotos dele. então, eu posso chegar ali na barra, no ícone, qualquer tipo. E aqui eu tenho rosto, foto, que é o rosto. Se eu clicar em faces, rostos, aí tenho fotos pretas e brancas de rostos numa página da web com o nome Earl Child Springville. e isso, eu nem sempre vejo todas as fotos do meu avô, mas eu consigo ver fotos da minha avó, quando ela era mais velha, como eu a conheço, ou quando ela era mais jovem. E quando eu vou vendo as outras fotos, então, vou mudar agora para fotos coloridas e rostos, aí eu vejo, eu vi uma foto da minha avó tirada pouco tempo antes dela ter falecido, e ela tinha a foto da minha avó com uma jovem, e eu queria saber quem era essa jovem, e essa jovem era uma enfermeira que cuidava dela no asilo, e na realidade descobri que essa jovem tinha um blog que falava sobre minha avó. Então, image search é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, vocês vão poder realmente eliminar as coisas que vocês não precisam encontrar com mais facilidade. Uma outra característica, um outro recurso em imagens, se você vê ali onde você põe o nome, você tem à direita uma câmera, um ícone com uma câmera. se você clicar lá, eles vão procurar por imagens semelhantes, e aí eu vou clicar em carregar uma imagem, e daí eu vou para o desktop, na tela principal, né? Deixa eu ver onde é que foi parar. então eu vou clicar aqui, e eu peguei uma foto, e essa foto que eu baixei é de um ancestral, e eu imprimi essa foto em preto e branco, depois eu peguei e tirei uma foto com a minha câmera, e daí eu carreguei ela no computador, passei para o computador, e na realidade, o programa viu a minha foto, e vai através dessa foto procurar outras fotos, tá? Então vai lá na pesquisa procurar todas as outras fotos, e agora eu estou procurando e estou encontrando outros resultados para a minha pesquisa. Isso também funciona com prédios, às vezes você tem uma foto de um prédio ou de uma igreja, e você tem ancestrais que às vezes seus pais ou algum ancestral se casou lá, você não sabe onde que é aquela igreja, e se você colocar a foto, a pesquisa vai achar igrejas que são iguais, que às vezes não são idênticas, mas pode ser uma boa forma. então eu tirei uma foto de uma igreja e eu fiz isso e eu encontrei lá no resultado, ah, é a catedral de Milão, olha, isso é uma foto que meu pai tirou numa viagem e eu não sei onde é que é, os filhos podem pegar e carregar essa foto e fazer isso e saber de onde que era e quando que era. Agora eu vou para o meu mais novo favorito, a maneira de fazer pesquisa. Tem algumas maneiras de fazer pesquisa de jornais. O Google tem vários arquivos de fotos de jornais. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa de jornais no Google, tem algumas opções que você pode procurar e especificar a data. Ah, 24 horas atrás, semana passada, um mês atrás, e tem um lugar que pode achar os mais antigos. A maneira que eu gosto de fazer é coloco news.google.com barra jornais se se colocar isso vai trazer uma lista de todos os jornais que o Google tem escaneado e as datas e tem muitos deles. Esses são alguns dos as vai falar quantos que cada um tem as datas de janeiro 4 até dezembro 25 de de dezembro. Agora, uma hora que eu estou nessa página, eu posso começar a procurar só nos jornais através dessa caixinha de pesquisa. Isso é o que eu pesquisei ontem à noite para encontrar essa história legal sobre o meu ancestral. Eu coloquei Thomas Child Springville e eu vi alguma coisa sobre um ladrão de banco e aí eu cliquei ali. e aqui está uma imagem escaneada do jornal que fala ladrão atirou no Thomas Child e aí eu posso ir e ficar lendo a 11 de agosto. Thomas Child Jr. levou um tiro por um ladrão na noite passada e eu pude encontrar alguns detalhes que a minha própria mãe não sabia de todos esses detalhes então é muito legal. é muito divertido. Uma das outras coisas que eu encontrei é voltando ao meu ancestral Edson Barney esse primeiro resultado é um jornal do Desert News de 1905 aí fala sobre a morte de um residente de Utah que é um que fala um pouco sobre depois que ele morreu e se você lê te dá muitas informações sobre sua vida biografia se eu voltar para os resultados eu vou para o próximo e tem um ali de 1895 que é o orbituário dele da sua primeira esposa e o próximo da sua segunda esposa a nota de falecimento e ali mostra no jornal de 1898 ele fala sobre ele mas menciona o nome de sua esposa então tem muitas coisas legais nesses jornais e aqui está o que liga tudo quando eu estava aqui semana passada eu mostrei isso sobre os jornais e alguém levantou a mão e falou eu ouvi alguma coisa que o Google está cancelando essa história de jornais o Google achou que era muito legal escanear eles investiram tudo isso juntaram jornais fizeram disponíveis para todos mas infelizmente ninguém estava usando isso e o Google ele presta atenção muito nas informações dos usuários e falou o Google percebeu que as pessoas não estão usando muito então falou nós vamos manter os que já estão lá mas a gente não vai gastar mais dinheiro escaneando novos jornais porque ninguém está usando então esse é o nosso problema se nós usarmos isso se você começar usando se você começar a usar esse recurso agora o Google vai ver então talvez internalmente e externalmente nós podemos convencer Google a colocar mais jornais então tem um valor imenso já no que eles colocaram mas só um só um aviso para todo mundo use isso use esse recurso para que a gente possa convencer o Google a aumentar os seus esforços com relação a esse a esse recurso eu estou digitando o nome do meu ancestral que fez parte do batalhão mórmon e ali tem um muito interessante que só fala rapidinho sobre isso sobre ele mas é bem interessante onde está é um só está é um resumo falando que ele foi um membro do batalhão e morreu em Salt Lake City e só alguns fatos sobre a sua vida mas o que é interessante é que eu já sabia o dia que ele havia morrido mas agora eu posso ler nesse jornal e realmente entrar nessa história como o mundo era na época que ele morreu eu posso ver os comerciais do lado no jornal eu posso eu posso perceber um pouquinho como que era a vida quando o meu ancestral faleceu naquela época deixa eu continuar falando de outras coisas voltando aqui para Thomas Child Springville eu só estava pensando sobre essa história e eu pensei nossa meus filhos vão adorar isso qual jovem menininho não vai adorar essa história saber que seu tataravô levou um tiro no rosto por um ladrão aí eu falei eu posso ler mas não existe nada melhor do que uma foto então eu perguntei para minha mãe você lembra do endereço da casa onde o seu avô morreu nasceu ela logo falou ah sim aí eu falo então agora eu vou lá no Google Maps nos mapas e vou digitar o endereço aí eu falo é aqui está o endereço 1291 1291 leste 4000 sul Springville Utah eu digitei ali do lado direito está onde fica no mapa e ali tem uma imagem da casa se eu clicar ali na no mapa eu vou poder ver uma uma foto da casa hoje em dia aonde aonde o ladrão entrou e atirou no meu avô no rosto do meu avô então eu posso mostrar essa foto para os meus filhos posso falar que ele então o ladrão então pegou um cavalo subiu o cânion e nunca foi encontrado e a vista dessa dessa rua é legal é uma boa maneira de explorar a área ali atrás daquela árvore é uma casa onde meu avô construiu onde minha mãe cresceu aonde os meus avós do lado de onde meus avós moravam eu adoro usar o Google Maps os mapas e saber e ver um pouco essa experiência vir a realidade ver as fotos eu tenho também os ancestrais que casaram numa igreja na Suécia aí eu vou colocar o nome aqui da cidade Suécia vamos ver não está não está aparecendo não tenho certeza porque que demorou para aparecer mas eu encontrei a igreja eu vou dar um zoom no mapa eu tenho alguns ancestrais que casaram eu acho que em 1807 e aqui é a igreja onde eles se casaram eu estou dando um zoom para poder na área onde essa igreja é e ali do lado direito eu vou mudar a imagem do mapa e vou para o satélite e agora eu vou mostrar uma foto do satélite moderno então em 2013 essa área continua como uma área de fazenda muito parecida com a de 1800 uma comunidade rural e ali tem uma foto do satélite da igreja onde meus ancestrais se casaram eu posso olhar em volta da comunidade a cidade onde eles moraram e ter uma ideia do tamanho do local vamos voltar então ali a olhar a rua ali está uma foto da igreja eu nunca estive nesse lugar mas eu posso ver através dessa foto da rua e eu posso chegar perto eu vou tentar chegar perto da igreja e olhar e olhar aqui então essa é uma igreja um lugar que eu nunca estive mas eu posso ir lá virtualmente andar pelas ruas isso ajuda os meus filhos a vivenciarem isso quando eu estou contando uma história sobre meus ancestrais eu posso falar aqui que os ancestrais se casar olha o que eu vejo aqui do lado um cemitério eu posso fazer um zoom nessas fotos e ver não tão bem para poder ler as informações infelizmente mas eu sei que tem um cemitério lá então se eu tivesse faltando informação sobre falecimento de alguém provavelmente alguém da minha família está ali enterrado naquele cemitério eu posso ir em alguns outros lugares e ver se tem foto então se você morar na Suécia vai lá e tira umas fotos então na próxima vez que eu poder viajar lá eu vou lá eu vou visitar eu sei que está lá mas essa visão de rua esse recurso é muito muito útil teve uma pergunta da audiência perguntou se esse recurso de ver a rua se tem como você voltar mais para os tempos antigos infelizmente todos os mapas do Google são modernos o satélite em 1800 não funcionava muito bem então todas as fotos o mapa são modernos a pergunta é se tem se tem antigos gravados então hoje em dia não tem isso se tem arquivos antigos nós já procuramos já conversamos com o time do mapa ver se a gente pode se a gente pode qual é o interesse nesse recurso de mapas antigos e não não está não é prioridade para o Google mas os mapas os mapas tem algumas limitações e são todos modernos não vai necessariamente te ajudar em achar os locais que não existem mais mas se você se você sabe o novo lugar moderno você pode naquela naquele novo lugar e ter uma noção da geografia da distância uma coisa que eu gosto de fazer no mapa é é é colocar é colocar no próprio mapa data de nascimento data de falecimento deixa vamos fazer um agora então tem uma tem um projeto de história que foi criado pelos Googles na na Inglaterra e era e como funciona se eu não estou enganado você pega fotos antigas e você pode colocar ele no computador e tentar juntar com uma foto atual não tem muito não tem muito muitas informações ainda sobre 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 isso mas se você tiver se você tiver interessado vai ter uma sessão às três mas você pode fazer a vista ver da rua vai mostrar a foto antiga talvez uma foto de cem anos atrás daquele mesmo local é fascinante esse esse site de history pen história não é necessariamente um 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 não é necessariamente algo muito muito bom do Google Map mas mas vamos ver se a gente consegue melhorar para depois a pergunta é você pode pegar uma foto do Google para colocar na sua árvore genealógica a melhor maneira de fazer isso se você quer uma foto de mapa se você ver uma foto nas imagens você pode clicar com o lado direito e pode copiar mas só tome cuidado porque talvez seja uma foto licenciada por outra pessoa então o que eu faço é que você pode instalar se você usa o Chrome do Google tem uma parte que pode falar pegar foto e deixa você pegar a região toda da tela colocar uma caixinha e vai copiar aquela imagem e salvar para você o comentário é que se você tem uma foto e você coloca ali no endereço e você copia no criar criar algo na árvore genealógica vai pegar foto para você o mapa é muito útil para várias coisas uma coisa bem legal é que o Google tem as informações de todos os cemitérios dos Estados Unidos tem algumas coisas dos outros do mundo dos outros países também mas tem de todos os Estados Unidos se eu digitar alguma coisa como cemitério perto de Nauvoo e Lenóis o que isso fez é que encontrou um mapa todas essas bolinhas esses pontos vermelhos são cemitérios o que é legal é que eu posso vir aqui e clicar cemitério Pioneer Saints eu posso dar um zoom nesse olhar na na foto satélite e aqui está o cemitério Pioneer Saints em Nauvoo e Lenóis deixa eu ver se a vista da rua está disponível não não tem mas se você se você perceber quando eu pego esse ícone e vejo algumas fotos se eu soltar lá eu vejo uma foto do Edward do túmulo do Edward no cemitério de Lenóis então se você tem familiares que você sabe moraram nessa área mas você não sabe exatamente qual cidade então você pode falar me dá os cemitérios dessa área então qualquer distância que você tiver interessado ele pode pegar todos os cemitérios na área você vai indo um por um até resolver o seu problema usar o mapa para isso e usar aquela palavra near perto é muito útil eu posso também falar eu posso escrever também igrejas perto de Leipzig Alemanha e ali tem um um mapa todos esses pontos vermelhos são são igrejas então agora tem bastante é uma grande cidade mas agora eu posso eu posso decidir aonde aonde fazer minha pesquisa então só algumas coisas que eu que eu quero falar e eu vou deixar no final um tempo para perguntas o tradutor do Google é muito útil é um recurso muito útil quando quando estamos fazendo pesquisa em outra língua então se eu for no no tradutor do Google eu posso encontrar alguma coisa que eu nem sei que língua que é uma coisa legal do Google tradutor é esse desse ícone eu posso falar eu quero traduzir de alemão para inglês ou tanto faz ou eu posso deixar ali eu posso deixar ali só para detectar a língua e traduzir para inglês e ali nessa caixa agora eu posso copiar eu posso copiar as palavras e vai traduzir aquilo para o inglês deixa eu digitar alguma coisa aqui eu digitei Walter Krauss nasceu em 1909 ele nasce eu nem precisava saber que língua que era mas agora agora me fala que é alemão agora eu quero saber o que que essa outra frase está falando também alguma coisa de 2004 se eu não sei alemão eu não sei o que que é eu só reconheço em 2004 ah tá lá ele morreu em 2004 outra coisa muito legal sobre o tradutor do Google é que você pode colar palavras frases ali mas você pode colocar até uma página inteira da internet ali deixa eu pensar se eu for tem alguma versão em alemão do familysearch.org vamos só colocar então familysearch.org vamos ali nos idiomas lá embaixo olha lá está em inglês vamos colocar então em alemão ah é interessante não mudou o o o url vamos lá achei aqui está aqui está o site da página em alemão aí vamos supor que eu estou fazendo copia em alguma outra página não sei que língua que é mas é alguma língua que eu não entendo então eu vou ali no Google tradutor do Google e ao invés de copiar cada página e frase eu posso só colar o o site e eu vou fazer traduzir a droga vamos tentar ok vamos facilitar aqui eu sei como fazer isso vamos fazer vamos fazer a versão em inglês para o alemão então eu vou falar eu vou escolher de inglês para alemão não tenho certeza aqui por algum motivo não está funcionando aqui mas como funciona é muito poderoso eu estava fazendo isso ontem à noite quando eu estava revisando tudo você digita você digita um site e você e no tradutor um outro um outro site aparece um outro link você clica e o que seria para aparecer é que vai aparecer o site na língua que você que você precisa então você vai estar vendo o site com tudo e muda e vai e traz e traduz tudo e traz de volta para você então é uma maneira de você navegar o site da língua que você que você entende o tradutor do google não é perfeito não vai traduzir tudo corretamente mas vai fazer várias coisas corretamente e é extremamente valioso se você estiver lendo uma história você pode ter uma noção da história se você tiver datas você sabe se é nascimento falecimento casamento você sabe o que está acontecendo o que aconteceu naquela data é um recurso muito valioso ok só algumas referências os dois websites que você pode escrever tem uma seção nesse site que fala ajudas para pesquisa dicas para pesquisa todas estão lá com exemplos a não ser uma o around o around o em volta não está naquela lista mas tem muitas coisas úteis ali muitas coisas que eu falei hoje estão lá o outro site que também vai ter toda a lista de todos os jornais um lugar que você pode pesquisar eles os jornais uma coisa que me ajudou muito a começar em usar o google como um recurso para a genealogia e aumentar o meu conhecimento sobre isso eu conversei com um outro um outro amigo e falou o livro um livro sobre isso vai sair logo logo você pode comprar o livro dele sobre os as coisas básicas estão nesses sites nos sigam no google plus tem 5 minutos para perguntas a pergunta é o que aconteceu com o aplicativo que foi demonstrado ano passado nosso colega falou sobre esse aplicativo que é um processo que está estamos no processo de pegar a permissão para abrir isso ao público para lançar no meio tempo mandem um e-mail para nós e talvez nós possamos ajudá-lo a ver uma ter uma visão preliminar disso ok ainda você não vai encontrar nas lojas ainda não vai estar à disposição mas entre em contato com a empresa diretamente ok pediu para mostrar a tela do Chrome ou ícone então segundo aqui nós temos bem em cima na barra você tem a direita o segundo ícone da direita para a esquerda você vai no settings depois na extensão na formação extensão e depois vai cair no no screen no screen capture captação da tela e aí você pode também entrar no maps do google maps .google.com e vamos dizer que a gente queira pegar alguma foto do satélite de Salt Lake City quando eu clico nele você gostaria de captar uma região ou que eu estou conseguindo pegar tudo ou a página inteira se eu colocar lá se eu clicar na página inteira então ele vai dizer bom aqui está essa é a imagem você quer enfatizar uma área você quer colocar uma moldura o que você quer fazer quer escrever um texto aqui dentro e você pode então clicar em salvar ou compartilhar e é muito fácil usar e você você pode então pegar a página toda ou só uma parte da página mais alguma pergunta onde é que eu posso encontrar o google keep ele foi lançado só apenas dois dias atrás ele está no android no aplicativo do android e vai vir em outras versões ainda logo mas ainda chama google keep aonde que se encontra a dica around aproximadamente não há nenhuma documentação oficial sobre isso mas eu acredito que há um engenheiro do google que dá aulas sobre a pesquisa avançada do google então você digita google around search tip dica de pesquisa deve ter um blog postado sobre isso você pode pesquisar por google e daí coloque entre aspas around operator e fecha aspas então tem um blog que explica como esse recurso funciona parece que funciona boa pergunta qual é a pergunta aqui você quer saber o que é o google chrome bem google chrome é é o browser mais seguro mais rápido do mundo se você quiser instalá-lo vai para o google e escreva chrome e ele vai dar um link para você baixar e e carregá-lo você pode usar internet explorer você pode usar firefox é é é é um browser desse tipo mas é é o browser que dá menos problemas é o mais seguro e comprovadamente é o browser mais rápido então é o mais rápido também use o google chrome há um jeito de usar os caracteres usados em outros idiomas como espanhol nosso tempo acabou então eu posso responder essas perguntas pessoalmente individualmente mas google ele entende esses assentos essas marcas mas existem várias formas de você usá-las no seu no seu teclado que tipo de computador você tem eu tenho um mac você pode traduzir por exemplo a trema colocando as letras que simbolizam a trema que vão dar o mesmo som então use a outra a forma mais muito obrigada muito obrigado a tchau e aí eu a e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma